A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.